Um homem foi morto próximo a BR-050 em Delta, uma sexta-feira muito difícil para todos os moradores da região. Crimes violentos registrados. Essa vítima do homicídio em Delta tinha 49 anos. Segundo informações de testemunhas, esse homem trabalhava em um posto de combustíveis, vendendo café da manhã para os caminhoneiros que paravam nesse posto. Uma pessoa muito conhecida ali na região. O caso agora é investigado pela Polícia Civil. O corpo foi visto por um motorista que passava pela rodovia. A vítima estava caída e ensanguentada às margens da BR-050 no perímetro de Delta. A gente foi acionado pela concessionária AECO-050, que havia um corpo caído em frente ao Poço Berabão, no KM-201, no município de Delta. Deslocamos até o local e foi constatado pelo médico da concessionária que a vítima já estava em óbito. Provavelmente por golpes de faca ou facão e principalmente na região da cabeça. Essa vítima era um cidadão que vendia o café da manhã ali para o pessoal, para os caminhoneiros que sempre param lá. E nesse horário não tinha ninguém. Então nem testemunha ainda a gente não conseguiu. A vítima era um homem de 49 anos, bem conhecido na região. O ponto onde o corpo foi encontrado fica bem ao lado de um posto de combustíveis na BR-050, local onde a vítima trabalhava vendendo café da manhã aos caminhoneiros que estacionavam no posto. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência como homicídio, mas também existe a possibilidade do crime se tratar de um latrocínio. A mulher da vítima, ao reconhecer o corpo, sentiu falta de uma bolsa que o marido usava para guardar dinheiro. A esposa dele chegou no local e disse que ele sempre portava uma bolsa contendo dinheiro e documentos. E essa bolsa não foi localizada, possivelmente foi subtraída, foi roubada. O corpo foi levado ao IML. De acordo com a PRF, o vendedor não tinha passagens policiais. Até agora não há suspeita de quem cometeu o crime. A esperança é que as câmeras de segurança da rodovia tenham registrado a movimentação no local. Foi acionada a perícia da Polícia Judiciária, o Rabecão, fez os trabalhos de praxe e agora vai ser encaminhado para a Polícia Civil para a investigação. Bom, e aí o que aconteceu durante esta sexta-feira? Depois que o corpo foi encontrado, a Polícia Civil foi acionada. E aí começou a fazer alguns levantamentos, alguns rastreamentos, até que uma nova versão para esse crime acabou surgindo no meio de tudo isso. Eu vou chamar a Juliana Leal, que acompanha essa história desde cedo. E a Juliana recebeu essa informação porque é uma das linhas de investigação a partir deste momento. O que antes parecia talvez até ser um roubo seguido de morte, não se sabia muito bem, agora já começa a ser estudada uma possibilidade até de uma vingança, né Juliana? É, Luciana, é uma das novas possibilidades que a Polícia agora vai investigar para confirmar ou não. Bom, a Polícia ouviu a esposa dessa vítima, né? A mulher confirmou que o marido saiu da chácara onde eles moram por volta de 4 horas da madrugada para fazer o que ele faz todos os dias, né? E vender esses produtos alimentícios ali às margens da rodovia, já que o ponto é bem ao lado de um posto de combustíveis. Então a vítima, esse homem de 49 anos, vende ali pão de queijo, café para os caminhoneiros que ficam parados ali nesse posto de combustíveis. Segundo a mulher, ela disse que foi informada aí por volta de 6 horas da manhã a respeito da morte do marido. E em conversa com a polícia, ela apresentou uma versão, um caminho aí que a polícia agora passa a considerar como uma das possibilidades, né? Do que aconteceu, da motivação e responsabilidade desse crime. A mulher contou que há cerca de dois meses ela foi agredida pela vítima, pelo marido dela. No dia da agressão, ela saiu de casa e procurou a residência de uma amiga para desabafar, para conversar, contar o que tinha acontecido. Ela contou tudo, contou que tinha sido agredida pelo homem e nessa residência onde ela estava contando essa história, tinha um menor de idade que ela passou as características e o nome para a polícia. E durante essa conversa, ele ouviu a situação, o fato que ela tinha sido agredida pelo homem. Foi quando esse menor de idade disse a ela, se você concordar, a gente simula um assalto e mata seu marido. Então, nessa situação, seria uma espécie de vingança pelo fato do homem ter agredido a mulher dela, só que a mulher dele. Só que essa mulher, ela disse que na hora mesmo, ela disse que não queria isso, até porque ela tem quatro filhos com essa vítima, com esse homem de 49 anos. Então, ela disse na hora para que nada fosse feito, ela não concordou com essa proposta e a partir daí, nada mais foi discutido a respeito disso. Então, hoje de manhã, quando ela foi, anunciaram aí para ela a morte do marido dessa forma, foi algo que surgiu na cabeça dela, que ela se lembrou que aconteceu há pouco tempo. E aí, a gente até trouxe na reportagem que uma das possibilidades é sim o latrocínio, porque uma bolsa com dinheiro foi levada ali da vítima. Então, pode ser também que, na verdade, não se trate de um latrocínio, mas uma cena montada para que pareça um latrocínio, Luciano. Como eu disse, é uma das versões que foi apresentada à polícia, que não ignorou, foi atrás desse suspeito, porém, até agora, esse menor de idade não foi encontrado, né? Até mesmo para dar a versão dele a respeito dessa declaração que teria sido dita por ele há cerca de dois meses, Luciano. Então, agora, tudo isso vai ser levantado pela polícia e é mais uma linha de investigação que se junta, que junta aí na investigação para ser apurada pela polícia civil. Luciana? É importante a gente frisar que essas informações, em todos os casos, viu, que são repassadas à polícia civil, elas não são ignoradas. Elas são devidamente apuradas e descartadas aí, depois que a polícia consegue comprovar ou que alguma coisa indique, de fato, que aquilo não faça sentido algum. Mas tudo é devidamente apurado, tudo recebe a devida atenção. O Cidade Alerta Minas vai acompanhar o passo a passo dessa investigação, que já está aí bem avançada. E a qualquer momento, acredito que a polícia já consiga encerrar, concluir esse inquérito. A gente vai trazer mais informações ao longo da nossa programação. Juliana, muito obrigada pelas informações.